Oi gente, aqui é o Léo e bem-vindos ao canal Leonardo Dias Perfumes. Quero pedir que sigam também nas outras redes sociais, vou deixar passando o nome aqui embaixo. E hoje iremos falar sobre um super lançamento inspirado no Original Vetiver da Creed. É um perfume fantástico, quer descobrir de quem estou falando? Então fica aí. Vou mostrar para vocês aqui o Bravert. A vinha agora tem apresentações de 50ml com a caixinha menor e verdinha. E também a novidade de 100ml com a caixinha branca. O frasco de 50ml e esse quadradinho aqui. E olha como o de 100ml ficou lindo, arredondado, a tampa em acrílico, mas bem linda, trazendo sofisticação, elegância. Borrifador excelente. Vou rifar o menor aqui também. Muito bom. Então gente, eu vou borrifar o perfume agora aqui para pegar a saída com vocês. Vamos lá. Então ó, ele já entrega logo de saída uma bergamota e uma mandarina que traz essa citricidade. Acompanhados de um gengibre que vai desenvolvendo assim um lado bem fresco e levemente amargo do perfume. Além disso, a gente sente uma faceta esverdeada. E a medida que o tempo vai passando, esse lado clean, limpo, fresco, ele vai ficando um pouco mais intenso, mas nunca chega a remeter a produtos de limpeza, né? Aquele lado realmente funcional com o vetiver que é a espinha dorsal do perfume, que se comporta aqui de uma forma muito confortável, sabe? Nada é áspera ou desafiadora. É um perfume, gente, muito fácil de agradar. Ele é classificado como um perfume compartilhável, mas eu sinto que ele pende um pouquinho mais para o lado masculino. Mas nada que uma mulher não possa utilizar se gosta dessas características que eu estou dizendo aqui para vocês agora. E olha, após isso, a íris aparece incorporando a fragrância, mas não traz aquele aspecto horroroso, atalcado, mas sim muito mais um lado levemente assabonetado, sabe? Que continua sendo assim, como se fosse um prolongamento do banho, aquela sensação de bem-estar, de banho tomado, mas não se engane não. Na hora que eu vou enfiar o perfume na pele, eu já pensei, nossa, que delícia, né? Mas é aquela vibe bem limpa, fresca, cítrica, né? Logicamente, o desempenho não vai ser tão bom, até peguei o frasco e levei para a escola, mas olha, eu fiquei bem impressionado com o desempenho. Gente, eu senti o perfume o dia todo, tá? Lógico, ali nas duas primeiras horas, com um pouco mais de evidência, teve uma expansividade maior ali, não é uma bomba atômica, até mesmo pela construção do perfume, não é para ser assim. Mas olha, eu senti o perfume durante o dia todo, até comentei com o Emerson, né? Que é o dono da Avian, eu falei, Emerson, o perfume está projetando aqui até agora, isso assim já era, sei lá, umas 18 horas, eu passei o perfume por volta das 13, né? E o perfume ainda estava projetando, a fixação foi excelente também. E na secagem ainda é descrito o sândalo, que eu percebiu ele de forma, assim, bem tímida, e um fundo almiscarado também com a nota de âmbar gris. Que, como vocês sabem, traz assim uma sensação, às vezes, dependendo da forma que ele foi trabalhado, de uma pele levemente suada, né? Mas ainda com aquela nuance limpa, às vezes tem uma nuance mais ambarada, e na secagem ele trouxe essas características na minha pele. Se eu pudesse resumir esse perfume com uma palavra apenas, seria aquele perfume para um homem limpo, sabe? Para um homem bem cuidado, bem asseado, que se cuida bem, que está sempre cheiroso, mas nunca um cheiro evasivo, nunca um cheiro que vai incomodar. Alguém, ah, que cheiro é esse? Ah, que perfume é esse? Está incomodando. Ele vai trazer essa vibe bem versátil, que você possa utilizar ele como assinatura, em ambientes fechados, em climas mais quentes, que com certeza, assim, vai ser um tiro certo de agradar, para agradar as pessoas ao seu lado, para que você se sinta agradável, né? Essa vibe verde dele é bastante interessante, acaba fazendo com que o perfume não fique genérico. Ele é inspirado em um Creed, e a gente sabe que, por mais que, às vezes, os perfumes desta marca não tenham um desempenho tão bom assim, são muito famosos por serem muito bem construídos, por terem uma porcentagem de matérias-primas naturais, maior do que normalmente é utilizado hoje em dia. Nós sabemos que, cada vez mais, a quantidade de matérias naturais vem sendo diminuídas por motivos óbvios, né? Mas, dizem, inclusive, que o Creed Aventus, que eu tenho ele aqui, né? Eu acho ele maravilhoso. Ele tem mais ou menos 95% de matérias-primas naturais, né? E esse seria, talvez, o diferencial, por ele ter se tornado quem ele é hoje. É uma casa que traz ali o milésimo imperial também, que historicamente fazia fragrâncias muito exclusivas para celebridades, para pessoas muito famosas, entrega muita qualidade, não é famosa por ter um ótimo desempenho, né? E, sim, por ter preços bem altos e de difícil acesso, pelo menos para nós, meros mortais. E, em especial, esta fragrância, o Original Vetiver, ele é muito difícil de ser encontrado. Pelo que eu pesquisei, parece que ele foi descontinuado e os poucos que você encontra por aí estão cobrando, além do normal, né? Que se já é caro quando o perfume está em linha, imagine quando é uma fragrância descontinuada. E aí, já ouviu falar na Imperio Splits? Ainda não? Tá perdendo tempo, hein? É uma empresa especializada em perfumes de nicho e também designers. Eles trabalham com fracionamento de perfumes, então vocês vão poder entrar lá no grupo, olharem quais os perfumes que, semanalmente, eles têm à pronta entrega. Você não vai ter que ficar esperando, sei lá, 10, 20, 30, dias, 40, às vezes até 2 meses, para ter aquele perfume que você sempre sonhou em conhecer na sua coleção. São frascos lindíssimos, vou mostrar agora para vocês. Olha só, tudo com bastante esmero, muito capricho. A tampinha personalizada, tá? Vocês serão atendidos pelo Maurício, pelo Renato, pela Rebeca também, que está sempre pronta lá a auxiliar vocês com qualquer dúvida que tiverem. Então, vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Entra lá no Pé de Temporão. Então, ó, se de repente você é um desavisado que ainda não conhece a Viam Perfumes e está perdendo, não conhece ainda o Audacios. Gente, é o perfume inspirado no Pegos Exclusive, que é assim, é perfeito, tá? É assim, a similaridade é absurda. Eu tenho o vídeo aqui também do Mr. Burry, que é inspirado no Azabo The Most Wanted. Sei lá, acho que tem 15 mil visualizações, que eu falo categoricamente que ele pode substituir o perfume de Azarro tranquilamente. Ah, Léo, você está falando não sei o que, blasfêmia? Vai lá, assiste o vídeo. Eu coloco lá todos os motivos, né? Por quais motivos ele pode substituir, o tanto que ele é similar, o quanto ele rendeu elogios, faça comparação lado a lado. Então, dá uma olhada. Tenho vários outros perfumes que a casa trouxe com muita qualidade, como o For You, que é inspirado no Enclave de Amoache. Se você pesquisar aqui também, eu tenho a resenha completa e eu vou dizer para vocês. Olhem os comentários. Tem lá um monte de gente que já comprou o perfume e o melhor feedback que vocês podem ter são esses tipos de comentários de consumidores reais que compraram o perfume, testaram o perfume, aprovaram. E, assim, é uma casa que vem trazendo a cada dia mais e mais muita qualidade, com bastante similaridade e excelente desempenho. Gente, ó, vou deixar na descrição do vídeo, também fixado nos comentários, o site da empresa, um cupom de desconto para ajudar vocês. Como eu falei, tem a apresentação de 50ml e como vocês pediram bastante, também a de 100ml. Então, dependendo do perfume, se você gosta muito, se você já comprou um decante, você já pode entrar lá e pegar agora o frasco de 100ml, né? Que ficou lindíssimo, né? Eu achei muito bonito. E aproveitar essas fragrâncias maravilhosas. Tenho inspirado também no Beautiful Greatness, gente, que ficou maravilhosa. Aquela nota de açafrão, sabe? Aquele perfume que é bem diferente. Ficou uma bombinha atômica também. Então, não perde não. Entra lá, curtam esse vídeo, compartilhem. Um beijão a todos e até a próxima.